Olá, eu sou o Gaspar e hoje a gente vai fazer bolo de doce de leite com nozes, com uma cobertura de doce de leite com nozes que, olha, vai ser perfeito para o seu Natal. Primeira coisa que a gente vai fazer, você não vai comprar doce de leite, você vai fazer doce de leite. Aqui eu tenho duas latas de leite condensado, o leite moça. O que você vai fazer? Você vai comprar essas latas de leite moça aqui, você vai tirar o rótulo, você vai pegar uma panela de pressão, entendeu? Que eu tenho aqui minha panela de pressão, que eu só não vou usar aqui no vídeo hoje porque ela não funciona aqui no forno à indução. Mas eu vou explicar para vocês como que faz. Você vai pegar essas duas latas de leite condensado, colocar dentro da panela de pressão e encher com água até o nível da panela. Toda panela tem um nivelzinho máximo ali de líquido que você pode colocar. Então você vai colocar até o total ali, vai fechar essa panela de pressão, vai esperar da pressão e quando começar da pressão, ou seja, fazer tic, 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 você vai colocar 30 minutos no seu relógio, desligar o fogo e deixar lá. Depois que sair a pressão, você vai tirar as latinhas de lá com muito cuidado porque vai estar muito quente ainda e você vai deixar elas esfriarem em temperatura ambiente. Pronto, você já tem doce de leite feito em casa. Bom, feito isso, você já fez o doce de leite, esperou ele esfriar, abriu a latinha e vai ficar com essa cor aqui, ó. Fica o melhor doce de leite do mundo. E é esse que a gente vai usar nessa receita aqui. Além de ser mais barato, fica muito mais saboroso. Então vamos lá para a primeira parte dessa receita. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma panela aqui e colocar 200 ml de leite. E uma pitadinha de canela. Se você gosta de canela, pode colocar mais. Eu não gosto muito, então eu coloco só um pouquinho. Agora a gente vai ligar o forno e esperar esse leite ferver. Bora, minha filha, ferve logo! Vamos colocar rapidinho no vídeo? Bom, ferveu, a gente vai desligar o fogo e vai colocar mais ou menos 2 terços de xícara do doce de leite que a gente fez. Não coloca a xícara inteira porque senão o bolo vai ficar muito doce. Doce até para o meu paladar que gosto de coisa bastante doce. Então, 2 terços de xícara é o suficiente para você adoçar esse bolo porque ainda vai ter açúcar no bolo também. Aí a gente vai pegar esse doce de leite e colocar dentro do leite quente ali. E vamos misturar até dissolver o doce de leite. Bem, não se preocupe se ele não se dissolver por completo porque a gente ainda vai bater essa mistura aqui. Pode mexer, deixar ele morninho ali. Se o seu doce de leite estiver muito espesso, ele não vai derreter logo de cara. Então, vamos deixar o doce de leite ali no leite quentinho e vamos para a próxima parte da receita. Bom, agora vamos fazer a parte dos secos. O que a gente vai fazer aqui? Nós temos 2 xícaras de farinha de trigo que a gente vai peneirar. Por que a gente vai peneirar? Para evitar que tenha qualquer grumo no seu bolo, que é muito ruim, né? Quando você come um bolo e ele vem com grumo, um pedaço de chocolate, principalmente agora no próximo ingrediente. Eu tenho aqui uma colher de sopa de cacau em pó ou chocolate em pó. A gente está usando ele aqui para dar uma cor para o bolo ficar com cor de doce de leite, porque só o doce de leite não chega a essa cor. Isso aqui vai dar um pouquinho de sabor e a cor exata para ficar com cor de bolo de doce de leite. Também já vamos adicionar aqui meia colher de chá de fermento em pó e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. E uma pitadinha de sal. Por que a gente coloca sal no bolo? Para realçar o sabor. Pronto, agora a gente vai reservar isso aqui e ir para a próxima parte da receita. Agora chegou a parte dos líquidos. O que a gente vai fazer? Aqui tem 100 ml de óleo, 3 ovos, 1 xícara de açúcar cristal. Primeiro a gente vai mexer aqui um pouquinho só para misturar. Vamos despejar a mistura de leite com doce de leite e canela nos ovos e bater com um mixer. Fazendo isso, a gente vai garantir que os pedacinhos de doce de leite, por mais espesso que tenha ficado, ele vai bater e vai ficar tudo muito bem homogenizado. Agora o próximo passo é a gente colocar essa mistura dos secos nos líquidos e misturar com o fouet delicadamente. Agora a gente vai acrescentar meia xícara de nozes picadas. Trouxe aqui a minha forno untada, agora é só colocar aqui e levar para assar. Agora a gente vai levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus de 35 a 45 minutos. Essa massa aqui é um pouco mais líquida, então você tem que esperar realmente ela começar a ficar bem douradinha ali nos cantos, começar a rachar em cima ou espetar um palito para ver se ele sai seco para o bolo estar realmente completamente assado. Ok? Vamos lá? Bem, e depois de 40 minutos no forno, é assim que ficou nosso bolo. Olha que coisa mais linda, mas ele vai ficar mais bonito ainda porque a gente vai fazer uma cobertura para ele. Eu tenho aqui o restante do doce de leite que sobrou e um pouco do creme de leite. O que a gente vai fazer? Agora chegou a hora da gente fazer a cobertura na consistência que você desejar. Então assim, eu quero a minha um pouco mais densa, então eu vou colocar um pouco menos de creme de leite. Se você quer uma coisa que fique com uma consistência um pouco mais líquida, tipo um bolo vulcão, aí você coloca mais creme de leite. Você vai colocando e vendo a consistência da calda que você quer. Vou fazer aqui para a gente ver, tá bom? Um pouquinho mais. Temos uma boa consistência de cobertura. Eu vou só bater mais um pouquinho mais para tirar os gruminhos de doce de leite que ficou muito condensado para poder ficar bem lisinha. Perfeito! Agora é só jogar em cima do bolo na quantidade que você quiser. Agora, com o bolo todo coberto, a gente vai espalhar um pouquinho de nozes por cima para ficar bem mais chiquetoso, bem mais bonitinho. E tá aqui o nosso bolo de doce de leite com nozes. Você pode fazer no Natal, você pode fazer em outra ocasião especial. Ele é um bolo denso, ele não é um bolo muito leve. Ele é um bolo realmente para você comer um pedaço e ele ser uma sobremesa, entendeu? Bem com cara de ceia mesmo. Ele tem essa cara de ceia mesmo e ele também tem esse sabor de bolo natalino denso. Bom, é isso. Gostaram da receita? Deixe seu comentário aqui embaixo, dê um joinha no vídeo, segue o canal. Com a sua ajuda, com o seu like, eu consigo trazer mais e mais receitas aqui no canal, tá bom? É isso, até o próximo vídeo e um beijo. Mandar um beijo é foda, né? É isso, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima receita. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.